Fala gente, boa tarde, boa tarde Felipe, beleza, tamo aqui na Grandel, matérias elétricos, aqui, que endereço mesmo? Rua, Júlio de Mesquita, número 16, aqui na Vila Matias, tá? Vila Matias, bem próximo aqui a Conselheiro Neves, estacionamento no local, né? Pra sua comodidade, cê quer promoção? Cê vai encontrar aqui na Grandel. Opa, sempre. Sempre muitas promoções, eu já vou virar logo de cara a câmera, pra mostrar pra vocês alguns produtos que a Grandel oferece, com muita qualidade e preço muito bom, que é o que todo mundo busca, lâmpada de LED, o pessoal não acredita quando eu falo. Ah, essa lâmpada aqui, eu tô mantendo o preço, hein gente? Legal demais, né? Vou aproveitar porque tá acabando, tá? Olha, é verdade. Tô com menos de 100 peças no estoque, mas... Já tem uns dois meses por aí que cê tá com esse preço, hein? Preço dela normal aí, R$12,99. É de 9 watts. Como cês podem ver, tá? 9 watts, um ano de garantia pela loja. Opa! Pra você que tá assistindo a gente aí, R$6,99. Cara, R$6,99 é loucura. Aproveita porque vai acabar, hein? Corra! Tem muito mais, tô vendo que cê tem outros tipos de lâmpada, super LED... De LED tipo par, né? Parece uma par 38, no caso, pra você colocar no jardim, tem potências maiores e menores, tá, gente? Sim, tem vários. E a gente tem rupiter e tomada aí da Lumbra também, tá com preço muito bacana, a partir de R$6. Boa, barato, hein? Bom, bom. E seguimos com promoção do refletor de LED aqui, ó. 100 watts, tá? Prova de tempo, então você pode colocar no seu quintal, na sua indústria, no seu comércio, enfim. Pra você iluminar o que você precisar iluminar aí, tá? O rodo de entrada do seu prédio aí. R$159,159, tá? R$159, gente, isso é pra ficar no tempo. R$1,00 de garantia também, tá? Bivolt, hein? Bivolt. E a potência dele aqui, ó. 100 watts, tá? 100 watts, show de bola, hein? Forte. Forte pra caramba. Aqui são os juntores. Juntores da Stec, tá? O pessoal já é uma marca conhecida. Aqui, o contator da Stec, pra você que também precisa na sua empresa, pro seu maquinário, uma coisa mais industrial. A gente também tem toda a linha industrial aí, desde botão, botoeira, tá? Comutador. Vou perguntar como leigo, eu sei que quem trabalha com isso conhece. Por que que serve isso aqui, ó? Você pode usar pra ligar, pra comandar um motor, pra comandar uma iluminação. Ah, entendi. Então isso aí é pra um serviço profissional mesmo, né? Isso, mais específico. É verdade. Ou seja, trabalho profissional mesmo. Então assim, é importante destacar isso pra vocês, porque eles trabalham com tudo, desde a linha industrial até a linha comercial, residencial aqui. Você tem tudo aqui na Grandel. Fios, cabos, torneiras elétricas, chuveiros. Pra você que tem empresa, né? Como a gente sempre fala, você pode mandar um cadastro pra gente. A gente também faz venda faturada, tá? Então, gente, não perca tempo não. Manda e-mail pra mim, tá? É verdade. Procura aqui. Qual que é o e-mail que pode mandar pra você? Pode mandar no meu e-mail mesmo, felipe.grandel.com.br Aí a gente tá no Facebook também, tá? E tem o nosso site, tá? Que é grandel.com.br Qualquer dúvida, código 13 no 21049400, tá? Pode ligar pra cá, entra em contato, faça o seu cadastro. Você, meu amigo empresário, que tá assistindo agora a esta live, seja um parceiro da Grandel, que tem tudo que você precisa aí, ó. A gente tem aí. É promoção sempre o ano inteiro, certo? Vem pra cá, gente. É na Grandel Materiais Elétricos. Aqui é o lugar onde você encontra qualidade, bom atendimento e preço muito bom. Com certeza. Valeu, Felipe. Valeu. Grandel.